Jogou no fundo, pediu novamente no meio, ficou reclamando ali O Paulo Sérgio que teria sido puxado, olha o chute de longe Gol do Rio de Janeiro, Pedrinho Pegou de muito longe, mas fiquei com a impressão que a bola fez uma curva, surpreendendo o Dagoberto Ele vai no golpe de vista Que pancada, né? Difícil, difícil nessa bola Cris caiu, se ele sai, se ele tá melhor posicionado